Voltar agora com a nossa equipe que está na Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos conversar com a Kelly Moraes, vamos conversar com a Kelly Moraes que tem mais informações sobre o trabalho de fiscalização da rodovia e a avaliação da PRF sobre a Avenida Colombo em Maringá e também em Sarandí. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, o Índio Maringá. Nós tivemos um probleminha aqui com o retorno, mas agora está tudo tranquilo, né? E nós vamos falar agora de assuntos complexos. O inspetor aqui, Martinez, da Polícia Rodoviária Federal, está ao nosso lado. E o primeiro assunto, cruzamento de Sarandí. Como é que fica essa situação ali? Bem, o DR andou fazer o estudo junto com a Viapá. Esse estudo ficou pronto e ali, no resultado final, o DR vai repassar para vocês, muito em breve. Agora estão em recesso. E assim que voltarem do recesso, algo terá que ser mudado. Entre as exigências para poder reabrir, deveria ter o tempo semafórico. Deveria ser de 200 segundos para quem está na colombo e, no máximo, 50 segundos fechado e não está sendo cumprido. O PRF já notificou o DR para esse assunto. Assim que o DR voltar a funcionar, será notificada a Prefeitura para que seja alterado esse tempo semafórico para o local. Por enquanto, fica aberto, mas se a Prefeitura não cumprir, o DR deverá tomar as devidas providências. Lembrando que a PRF é um órgão fiscalizador de trânsito. A gente tem que manter a segurança do trânsito, a livre fluidez para o trânsito. Então, a competência que tem de fechar ou abrir não é da PRF. A PRF apenas faz solicitações para que algo seja feito para a melhoria do trânsito naquele local ou em qualquer BR do Brasil. Agora, Indy, o que chama a atenção, ainda com relação ao cruzamento de Sarandi, é que algumas horas depois do cruzamento ser aberto, houve um acidente bem ali, né, Martinez? Sim, já era previsto. Então, a situação ali, ela é bastante complexa, como você disse no começo da reportagem. Fechar é ruim para os munícipes. Deixar aberto é ruim para todos. Então, vai ter que ser colocado alguma coisa, vai ter que ser ponderado muito bem. Se fechar, o estudo mostra que não traz tanto prejuízo, mas se deixar aberto, também a gente sabe que o acidente ali, não sabemos se vai acontecer, e sim quando será o próximo acidente. Agora, há pouco mesmo, vindo aqui para o posto, saindo de Maringá, vindo aqui para o posto, um veículo estava fazendo uma conversão na contramão, ele parou em cima da rodovia e atrás vinha vindo uma carreta. A polícia estava com a viatura, conseguia, através de sinais sonoros e luminosos, diminuir a velocidade da carreta e paramos atrás do veículo, e o veículo, ao perceber a polícia, deu uma renda e bateu na viatura. Então, veja só como que é complexa ali a situação. E é pessoa que mora na cidade. Ou seja, o abuso dos motoristas é que acaba causando toda essa polêmica de fechar ou não fechar. Porque se todos respeitassem, se você é motorista, respeitassem aquele local, não haveria essa polêmica. Se todos respeitassem o sinal, não cruzassem o sinal vermelho, respeitassem as conversões nos seus devidos lugares. Quem está na marginal pode fazer a conversão, mas quem está na rodovia não pode. Não pode parar na rodovia, não pode parar em cima da pista e não pode cruzar o sinal vermelho. O que a gente percebe, Índio, com essa fala aqui do Martinez, é que há muita imprudência ainda dos motoristas. Agora, uma outra situação, um outro assunto que foi discussão nesse ano inteiro aqui em Maringá, foi a Avenida Colombo. Porque a Avenida Colombo, como todos sabem, é um trecho da 376. Quem vai cuidar da Avenida Colombo, Martinez? Quem cuida é a PRF. A PRF buscou parceria com a Prefeitura. A Prefeitura Municipal cumpriu todos os requisitos que foram, durante vários anos, sendo solicitados. Não só pela PRF, mas também pela AGU. Findado tudo isso, até o próprio prefeito, semana passada, em voz de indignação com o convênio que não sai nunca, ele até colocou a culpa na PRF e a gente aceita essa meia-culpa aí de não ter saído do convênio. Entretanto, falei agora há pouco com o superintendente da PRF no Paraná, o inspetor Furtado, que me garantiu que esse processo agora está na mão do inspetor Moreno. Então, ele está cuidando pessoalmente desse projeto aqui para a implantação desse convênio entre PRF e o município de Maringá. A complicação maior se deu porque esse é o primeiro convênio e ele está sendo feito para ser implantado no Brasil inteiro. Então, por isso que muitas coisas que cabem aqui em Maringá não cabem na cidade de Aracaju, não cabem em algumas cidades de São Paulo, que também querem fazer esse tipo de convênio. Por isso, a PRF tem que fazer um convênio nacional. Por isso, tanta demora para se fazer uma coisa que caiba no nível de Brasil. Mas o inspetor Furtado me garantiu que o projeto agora está em boas mãos, que o inspetor Moreno vai dar continuidade a esse projeto, porque ele colocou esse projeto debaixo do braço e está indo em cada local aonde tinha entraves. Então, garanto aí que, no máximo em dois, três meses, dessa vez, a gente acredita que possa sair esse convênio finalmente e que, em parceria com o município de Maringá, os veículos sejam mais fiscalizados e a sensação de estar sendo vigiado pelo motorista vem a trazer benefícios porque teremos menos acidentes, menos pessoas cruzando sinal vermelho, menos imprudências também no trânsito, também menos pedestres atravessando em local que não se deve. Porque os acidentes mais graves com pedestres, a gente percebe que não foi na faixa de pedestres, foi fora dela. E essas câmeras estarão vigiando todo o trecho, desde o contorno até a Coca-Cola. O motorista que hoje abusa um pouco da velocidade, tome cuidado. E aquele motorista que faz conversões devidas ou que passa esse sinal vermelho, esse também estará vigiado a partir desse momento. Agora, um outro assunto, Índio, rapidinho para a gente finalizar, que não tem como também a gente deixar passar em branco, é com relação às operações no final de ano. Tivemos a operação de Natal e agora, na sexta-feira, começa a operação para o final de ano, né? Como é que vai ser a fiscalização, Martinez? Será intensificada, principalmente do trecho aqui de Maringá, que vai no sentido sul, no sentido Curitiba. A gente já detectou, junto à concessionária, que teremos um aumento na casa de 15%. E também nós já prevemos um aumento substancial em alguns dias para quem vai para Porto Rico, para Porto São José. Lembrando que, para quem vai pegar essa estrada para Porto Rico, Porto São José, direção ao Paranavaí, tem que redobrar a sua atenção. Ali tem muitos trechos que estão em obras e o principal fator ali são os pontos onde a rodovia já está duplicada, ela está liberada e a hora que ela vira pista única novamente, nesses cruzamentos, ou seja, desculpe, nesse afunilamento, nesse compartilhamento de pista, a gente tem flagrados muitos acidentes por conta da imprudência, da falta de respeito à sinalização. Uma vez que a velocidade máxima ali passa a 60 km por hora, às vezes até 40 km por hora, por conta desse afunilamento, os motoristas não têm respeitado e os veículos têm invadido a pista contrária e as colisões frontais têm vitimado muita gente nesses locais. Bom, Índio, parece clichê, mas a informação que o Martinez acabou de passar é gentileza e prudência, faz toda a diferença na hora que o motorista for pegar a estrada.